A minha moto tá sem lenta, cara. Será que é porque o cara tá dando muito charraco? Que nóis, fazer 9 RS. O chão da lâmina não tá conseguindo ler a explosão. Eu tô com a lenta abaixo, vou ter que regular de novo. É isso aí, brisada. Vamos dar mais uma bandinha agora ali, perto dos cânions ali, Jambará do Sul. Vamos pegar o frio extremo. E é nóis. Tem câmera no cabelo, tem câmera no board. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Fiscou, gravou, filmou. Tô com duas baterias, cara. É uma barba de dedo! Sim, para a barba! Vamos filmar as curvas! 14.2 de média na Z! Ai, barilhade! Vou falir! Vamos lá, só mais uma bandinha! Vamos ver se não pegamos uma chuva, né? Ah, mas aqui, de repente, dá uns pinguinhos aqui, mas é de... ...queiro mesmo! Aqui é Cambará do Sul! Cruzada em Grande do Sul! Ah, quase devido com Santa Catarina aqui! Mas vamos! Entradinha bem louca aqui, mas não é nada! Tô de bola! Tô de bola! Pô, nítio dezenove! Tudo bem fechado! ... ... ... ... ... ... ... ...